OPS E OPS Tem em mundo boa sou boa da bing nega Ante a sinha aí me bota by Boa-me um brolo kita que botinho nega Pensa em mim bo confia em deny Fogo contato prefera coi florinho nega Mi sai cash ou não laga me bai Porque é pro trame deco me de feelings Dico nem ninguém sai de conai Dei o mundo, posso botar bing, nega Hanta cinema e me bota bai Vou-me um brolo kit e que boting, nega Pensa em mim por confia e denai Foco um toque prefera com as florinhas, nega Me sai a cash, não lula, ganha-me bai Pega-me um trame de como em ti feelings Dico nem em que saia de canais Ainda tá cor e é um coco maz Maripolo bida, pera coisa não tá fácil Cadê um coco me ting, ma partia é como me mata Bicho tá corretra em mim, tá corretra em blá Não pensamos que boting, não pensamos que vá Bota papo e dizembo, não tem interessame O amigo boquimbo que bem menaçame Gai pendeu, bota pami E para riba, ma bida e para riba, ma sali Mi flow tá apart, bumbo bim, comparami Foco um ganta, me soba da yami Foco um me ting, bota bini pra um trame Dentim, boba xe, nunca bolor a wami Estum pequi, bom loco, pero bom loco pami Se em LJ game, eu não tenho com a mami E meto a caia pami Ele sempre meto a hustle dentro de street Fede-me mesmo um dia, tu colou, tá bom Atama, o que tem o corefei, polis Mamá, bisame, pa mi, isa, mica, son Tô tanto blá, che mi, che tenere Ba, mi, e um pussy nega Não te quita, mi visão Tô tanto blá, che mi, che tenere Ba, mi, e um pussy nega Não te quita, mi visão Dei mundo, bo soba da bing, nega Antecinei, me bota bai Bah, mi bro, lieu feito aqui, botim, nega Pensa e mim, bo confia e denganai Voo, cont Tour preferiar, coi florim, nega Me sai cash ou do lagami by Pick up um trame de community feelings Dico, nem, ingressa nj abi Tem mundo. Busou bota bing, nega Antecinei, me bota bai Bah, mi bro, lieu feito 계ivil Negan, powstawi, Ollie Pensa e mim, bo confia e denganai Voo, cont Tour preferiar, coi florim, nega Me sai cash ou do lagami by Pick up um trame de community feelings Dico, nem, ingressa nj abi Dico, nem, ingressa njипki njabi Mas te fugir tem que o que é da clara Cada um custo é um boquete encontrado Sou um cara em rol para te querer me ensar Antô custa o dia do missá Dem passado me tem interessá Tanto tempo eu te vim acercar Negra rala já que me conhece quem botar Tu dia até de brinca beça Pensando até quando eu me make it Me sem para saque e petril Tanto be animais que tem dinheiro e vai fechit Tem que o relacionamento está E pegue isso o horror me tá play with Combo para o bluff, mas tem sangue bonitinho Min negra é coi no hotel nem Mas a hustle dentro do street Fede-me me escondia, tu color tá bom Ata Milwaukee tem que o corefei Olis Mamá bisá-me para mim isso, amica sonta Tanto bela de mim que é teneri Ba-mi E um pussy negra não te quita mi visão Tanto bela de mim que é teneri Ba-mi E um pussy negra não te quita mi visão Tanto bela de mim que é teri Tanto bela de mim que é teri